Olá pessoal, meu nome é Felipe Passos, sou professor da Rede Municipal e eu vou estar aqui com vocês no momento Saberes e Viveres, onde a gente vai discutir vários temas transversais a diversas disciplinas. Bom, vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto e cortado bem curto. Eu estou vestindo uma camisa vermelha e por cima dessa camisa, um jaleco branco. Eu uso óculos, meu óculos tem uma armação azul e aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Nesse momento Saberes e Viveres de hoje, nós vamos falar sobre dependência da tecnologia. Aí já vai ter menino dizendo, vixe, o professor vai mandar eu parar de usar o celular. Calma gente, não é isso não, tá? A gente vai discutir sobre como a gente chegou nesse momento que a gente está vivendo hoje, de muita tecnologia, de estar sempre conectado das redes sociais. A gente vai discutir sobre isso e quais são os impactos que isso traz para a nossa vida. Não estou julgando, dizendo que é errado, que você tem que parar de usar, até porque muitas vezes a gente precisa usar esses recursos, mas é para a gente refletir, para a gente ponderar sobre esse assunto, certo? Bom, primeiro vamos definir, então vocês vão fazer uma leitura junto comigo aqui, da definição de tecnologia. Vamos lá? Eu procurei no dicionário e eu achei o seguinte, tecnologia, segundo o dicionário Michaelis, é um conjunto de processos, métodos e técnicas, métodos e ferramentas. Então, primeiro você já vê aí que tem ferramenta inclusa nesse primeiro significado, né? Vamos ver o que são ferramentas daqui a pouco. No significado 2, a gente tem conhecimento técnico, estão lendo junto comigo? Conhecimento técnico e científico e suas aplicações a um campo particular. Então, tecnologia é o estudo, se a gente quebrar essa palavra, logia está sempre associada a estudo e tecno vem de técnica. Então, é o estudo de uma técnica, é você buscar entender como que você vai executar alguma coisa. Isso geralmente está associado a um campo do conhecimento. Então, existem tecnologias voltadas para a indústria, existem tecnologias voltadas para a comunicação, informação, tá? Só um exemplo. Três, tudo o que é novo em matéria de conhecimento técnico e científico. Então, tecnologia podem ser novidades que surgem em diversas áreas, contanto que você tenha ali, né, um conhecimento técnico envolvido em como fazer, como executar alguma coisa. Quatro, linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento teórico ou prático. Então, a tecnologia, como ela é o estudo de uma técnica, pode ser também a forma de uma pessoa se comunicar dentro da sua área. Então, pode ser, por exemplo, dois engenheiros conversando, eles têm tecnologia ali naqueles termos onde eles estão discutindo alguma obra, um projeto, certo? Então, é uma linguagem peculiar, um ramo específico. Cinco, aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral. Talvez o 1 e o 5 sejam as definições aí que a gente mais pense quando a gente pensa em tecnologia, né? Quando a gente pensa em tecnologia, já vem a nossa cabeça o quê? Robores, celulares, carros, né? Na verdade, tecnologia não é só essas ferramentas, não são só essas ferramentas que vêm na nossa mente. Tecnologia, ela leva a gente até as ferramentas. Então, primeiro, o ser humano, ele identifica um problema, ele pensa, ele reflete sobre uma forma de resolver esse problema, uma técnica de resolver esse problema e daí surgem as ferramentas. Então, a gente muitas vezes confunde tecnologia com ferramenta, certo? Vamos lá. Nessas imagens que eu coloquei aí para vocês, vocês já viram isso aí em algum lugar? Isso aí são pedras lascadas. Então, o ser humano, lá no início da nossa história, a gente começou a utilizar objetos que estavam à nossa disposição, para quê? Para executar algumas tarefas. Então, a gente visualizava um problema, olha, tem esse animal aqui que eu cacei, matei esse animal, eu preciso agora cortar essa carne. Esse é o problema. Vai cortar só com as unhas? Vai fazer uma melequeira, né? Vou cortar com os dentes? Então, eu vou logo comer a carne e aí o pessoal do vilarejo vai ficar sem carne. Então, o ser humano, ele, através desse estudo do problema, do estudo de como fazer, da técnica que ele vai usar para separar essa carne, ele foi lá e criou uma ferramenta, que é cortar uma pedra, batendo uma pedra na outra até essa pedra ficar em lascas, por isso que se chama pedra lascada. E essa pedra, lá nos homens das cavernas, foi a nossa primeira faca, pessoal. Olha que estranho, né? Então, eles pegaram uma pedra, cortaram essa pedra de uma forma que ela ficasse afiada e aí você tem uma ferramenta, um machadinho de pedra, uma faca de pedra, né? E aí, usando essa pedra, o ser humano aprendeu a cortar, separar essa carne do animal que foi caçado de uma maneira mais prática. Infelizmente, aí também vieram as armas, né? Flecha, lança, machado de guerra, surgiram a partir daí também. São ferramentas para resolver um problema. E outras ferramentas que o ser humano foi desenvolvendo. Olha só, uma coisa simples como um desenho é uma forma de comunicação, né? Quando o ser humano fez aqueles desenhos lá nas cavernas, ele estava mandando uma mensagem para alguém que chegasse naquela caverna daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, né? O desenho ia ficar lá disponível. Então, está com a mensagem ali, ó, nessa região tem esse animal. Isso é uma ferramenta. A escrita, ela é uma forma de comunicação e a comunicação é uma ferramenta. Outra ferramenta que a gente vê nessa primeira imagem aí é essa pedra que está na mão dele. Essa pedra que ele está raspando a parede da caverna, ou podia ser também um carvão, podia ser também um barro misturado com água. Então, o ser humano já inventou aí as primeiras tintas, né? Os primeiros lápis, digamos assim. E assim ele foi fazendo seus desenhos, deixando essas mensagens nas cavernas. Coisas simples como roupa coberta, né? Um abrigo sobre a cabeça. Então, um lugar, uma casa, um telhado onde você possa se proteger, de certa forma também é uma ferramenta, tá? É algo que o ser humano, com a análise do problema, ele entendeu que havia esse problema, pensou na forma de resolver esse problema, criou uma ferramenta, que pode ser um telhado, pode ser um cobertor. Uma das coisas que mais modificou, assim, né? Que mais interferiu a história do ser humano é o fogo. Imagine aí, lá nas cavernas, quando o ser humano aprendeu que aquele lugar onde caiu um raio e surgiu aquele fogo, né? Que a gente nem sabia o que era fogo nessa época ainda. Então, aquele fogo ali, ele podia ser útil pro ser humano. De repente, um animal morreu lá no meio daquele incêndio e aí o ser humano percebeu, ó, o cheiro dessa carne tá diferente. Esse animal que morreu no incêndio, de repente o cheiro tá mais chamativo e aí o ser humano foi lá, comeu aquele animal que foi assado, cozido pelo fogo natural e descobriu que essa carne, ela não dava mais dor de barriga, ela dava mais energia, né? Era mais saborosa. Então, o ser humano aprendeu a manipular o fogo através dessa análise dos problemas causados pelo fogo e dos problemas que ele tinha antes do fogo. Então, aqui algumas ferramentas pré-históricas, né? Chegando mais próximo da gente, ferramentas atuais. Como eu já falei pra vocês, o cara que escreveu lá na caverna usando uma pedra já era uma ferramenta. A gente aprimorou essa ferramenta com a tecnologia, que a tecnologia é o quê? O pensar, o estudar sobre o problema, o estudar a técnica e aí a gente descobriu que se a gente colocar um carvão dentro de um tubinho de madeira, que é um lápis, a gente escreve muito melhor do que uma pedra na parede, né? Não vai escrever na parede da sua casa, senão os seus pais vão ficar retados com você, viu? Outra ferramenta, essa sim a gente visualiza, ó, tecnologia, celular. O celular é uma ferramenta que foi gerada a partir da tecnologia, né? Que é o estudo dos problemas, o estudo da técnica. Como que eu vou me comunicar? Como que eu vou tirar uma foto de uma maneira mais prática? Talvez vocês não lembrem disso, não saibam disso, mas antigamente as fotos eram bem mais raras. Você só tinha fotos em eventos especiais, né? Num casamento, uma formatura, porque pra tirar a foto tinha todo um processo. Você tinha que ter uma máquina fotográfica específica, a máquina só fazia isso, viu gente? Ela só tirava foto, ela não ligava, ela não conectava na internet. Pra vocês aí, jovens, deve estar sendo assim uma informação, uau, que absurdo, uma máquina que não ligava na internet. Mas hoje em dia a gente tem o celular, que faz tudo isso. Antigamente não tinha. Antigamente, o quê? 15, 20 anos atrás, tá? Não é muito tempo não. Então, assim, o celular, ele é uma ferramenta muito completa, muito complexa. E tem as ferramentas que a gente já associa como ferramenta. Se eu falasse antes dessa aula aqui de ferramenta, você ia pensar numa chave de fenda, num martelo, numa enxada, como tem nessa imagem aí de baixo. Mas agora vocês já sabem que tudo que a gente utiliza pra facilitar um certo trabalho, pra facilitar algo do dia a dia, é uma ferramenta, tá? Então, por exemplo, eu poderia ir até um rio, buscar uma água, quando eu estivesse com sede. Já pensou que trabalho que ia dar? Mas aí agora eu tenho o quê? Eu tenho uma garrafa. Oh! Isso é uma ferramenta, pessoal, porque ela carrega água pra onde eu quiser levar essa água. Deixa eu ver. Enquadramento. Aqui a garrafa. Então, assim, desde coisas muito simples, a gente já usa ferramentas pra facilitar a nossa vida. Como é que a gente chegou a essas ferramentas? Através da tecnologia, que é o pensar sobre uma técnica. Ao invés de eu ir lá num rio buscar água, por que é que eu não trago essa água junto comigo? Surge a ferramenta, a garrafa. Ao invés de eu cavar o chão com as mãos, ó que trabalho, eu tenho uma inchada, eu posso cavar o chão, né? Ao invés de eu escrever uma carta e mandar pra uma pessoa que só vai chegar essa carta daqui a 30, 40 dias na casa da pessoa, eu posso mandar um WhatsApp, né? Uma mensagem instantânea e a pessoa já recebeu lá essa mensagem. Então, assim, ferramentas são objetos e técnicas, na verdade técnicas não, objetos mesmo, que a gente utiliza pra facilitar o fazer de certas coisas. Mais alguns exemplos, ó. Garrafa e faca, o carro. É muito mais fácil você chegar em um lugar através de um transporte, né? Ônibus, carro, bicicleta, do que andando. É mais rápido. Dependendo do trânsito, né? E coisas que a gente usa todo dia, mochila, óculos, né? São ferramentas também. Como é que isso começou a interferir mais na nossa humanidade, na civilização? Lá no século XVII, começou um período chamado de Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, muitas coisas que a gente reconhece hoje nas cidades, no nosso dia a dia, não existiam, né? A forma de fazer, por exemplo, alimentos era muito mais demorada, era muito menos eficiente do que hoje. Hoje em dia a gente tem alimentos industrializados. Veja que eu não estou dizendo que eles são mais saudáveis. Eu só estou falando que é mais prático você ter um alimento industrializado do que um alimento mais natural. Claro que é mais saudável o mais natural. Mas vamos lá. Lá no século XVII, foi um período de grande desenvolvimento tecnológico. Então, essa tecnologia que eu comentei com vocês, que é pensar os problemas, refletir sobre uma técnica, isso foi, assim, um grande avanço lá no século XVII. As pessoas, elas chegaram a muitas conclusões, elas estudaram muitas formas de fazer o que acabou criando as indústrias. Então, as indústrias foram as formas que o ser humano descobriu de acelerar o processo, de fazer determinadas coisas com maior eficiência. Então, surgem as indústrias em grande quantidade e aí você tem uma produção industrial que é muito mais acelerada do que uma produção manufaturada. Você produzir em larga escala, você acaba barateando algumas coisas, você acaba produzindo em maior quantidade do que um produtor rural, por exemplo, ele não consegue. Um produtor rural, simples, de agricultura familiar, ele não consegue produzir tanto alimento como um grande produtor, uma pessoa que tem grandes extensões de terra associadas a uma indústria que vai beneficiar, por exemplo, o cara planta hectares e mais hectares de milho. Aí chega lá na indústria, esse milho vai ser cozido em máquinas gigantescas, em grande quantidade, ele vai ser debulhado e enlatado e aí você vai ter o milho cozido em casa. O que um produtor de agricultura familiar, ele não consegue, porque ele vai ter que ir de milho em milho, manualmente, descascar esse milho, cozinhar o milho, né, para poder vender o milho inteiro. Ele não vai ter nem aquela lata, aquele líquido que conserva o milho, enfim. A indústria, ela faz as coisas com maior eficiência, repito, não estou dizendo que são mais saudáveis, eu só estou dizendo em questão de produção, certo? Surge lá no século XVII também uma grande quantidade de máquinas a vapor. Pessoal, e aqui tem outra questão, né, que acaba, não consigo deixar de falar. Desde a Revolução Industrial, o ser humano, ele está poluindo muito mais o planeta do que antes da Revolução Industrial. A gente está produzindo muita fumaça, muitos resíduos, a própria indústria, ela usa muita água, ela usa muita energia. Então, desde a Revolução Industrial, a gente acelerou muito processos de destruição da natureza. O processo natural, por exemplo, que é o efeito estufa, ele já acontecia antes do ser humano inventar a indústria, tá? Só que com a indústria, esse processo foi muito acelerado. E aí também um marco da Revolução Industrial é o surgimento da eletricidade como ferramenta. Então, já se sabia da eletricidade antes disso, só que era mais para os estudiosos. Eles usavam isso nos experimentos de física, coisa e tal. Na Revolução Industrial, a gente começa a aplicar a eletricidade em objetos, em máquinas. E isso facilitou muito a nossa vida, transformou o planeta. Associado ao uso de eletricidade, a gente tem também os combustíveis fósseis. Queima de combustíveis para poder fazer máquinas se movimentarem nas indústrias, o carro, e assim por diante. Já no momento que a gente está vivendo agora, a gente está numa revolução chamada Revolução Digital. Em algumas fontes, vocês podem ver também, Indústria 4.0. Revolução Digital é justamente a mudança absurda que a gente tem vivido nos últimos anos. E que a gente vai continuar vivendo aí por um bom tempo, até que isso se estabilize. É uma revolução sem volta, então, a não ser que aconteça Deus nos livre, a não ser que aconteça um cataclisma mundial, a gente não vai deixar de ter internet, nem celular. Então, assim, a Revolução Digital está aí para ficar. A não ser que o ser humano deixe de existir, ou então que aconteça algo muito grave, que a gente deixe de ter internet. Mas desde que a internet surgiu, é uma ferramenta de comunicação imediata, então você não precisa mais depender de cartas, por exemplo, você não precisa mais esperar muito tempo para chegar uma informação, você tem informação imediata, você consegue saber coisas que estão acontecendo no mundo todo, na palma da sua mão. Então, a internet é muito eficiente na comunicação. Também nos estudos, tá? Olha a gente aqui, a gente está utilizando meios digitais para estudar, para aprender coisas novas, que sem a internet, sem a mídia digital, sem a TV, o sinal de TV, sinal de rádio, a gente não conseguiria. Então, essa Revolução Digital, que é ali do finzinho do século XX até o início do século XXI, que é o que a gente está vivendo agora, a gente está na segunda década do século XXI ainda, né? Então, isso está acontecendo ainda, é um processo que está acontecendo. Quando surgiram os smartphones, os celulares que também conectam à internet, nossa, foi de uma hora para outra, né? Em questão de cinco, seis anos, o cenário mudou mundialmente. As pessoas não tinham, como eu falei mais cedo, essa facilidade de tirar fotos, de gravar vídeos, e aí, em um intervalo super curto, esses aparelhos, eles mudaram muito a cara do mundo, tá? Não estou falando aqui do adolescente, da criança, estou falando do mundo. O mundo mudou com a chegada dos smartphones. E esse é um caminho sem volta, né? A gente usa redes sociais hoje em dia para muita coisa, a gente está passando por esse processo de transformação digital, e a gente precisa refletir sobre isso. Veja que com tudo que eu falei agora, já dá para dizer que pensar em como fazer uma comunicação mais eficiente é a tecnologia, e o celular, a internet, são ferramentas que a gente usa para aplicar essa tecnologia, né? Para se comunicar com mais facilidade, para ter mais recursos e mais aplicações ali àquele aparelho. Então, essa transformação digital está aí, né? A grande maioria das pessoas no mundo, hoje em dia, tem o seu celularzinho, tem a sua rede social, se comunica através desse aparelho, conhece pessoas através dessa rede social. A gente utiliza as redes sociais para muitas coisas. Logo no começo, era só mesmo para você conhecer pessoas. Eu lembro quando começou a primeira rede social, assim, bem, em grande escala, né? Eu era mais novo, eu era mais ou menos da idade de vocês, e passava no jornal. Olha, uma rede onde as pessoas do mundo todo podem se comunicar, você pode ter amigos no mundo todo. Aí todo mundo ficava assim, nossa, que incrível. Hoje em dia, a coisa mais comum é a rede social, né? Criança tem rede social, muitas vezes em idades que ela nem sabe se comunicar direito, já tem uma rede social, né? Então, as redes sociais, elas estão aí, a gente usa isso para diversas coisas. Para mostrar o que você está comendo, por exemplo, então, olha aí, quantas pessoas tiram foto, né? Do jantar, do almoço, antes de comer, tira foto para postar na rede social, né? Por que as pessoas fazem isso? Sei lá, para se divertir, para mostrar o que está comendo, às vezes a pessoa quer dizer que está numa dieta, às vezes a pessoa quer fazer uma invejinha aos conhecidos para dizer que está comendo, ó, essa daí mesmo tirou uma foto de dois hambúrgueres na foto aí de baixo, né? Então, assim, tem uma razão? Tem uma aplicação prática? Não, mas a gente usa a rede social para se divertir, para mostrar alguma coisa. Hoje em dia, está cada vez mais comum, né? A dancinha, tem uma rede social aí que usa muito esses desafios de dança, né? Essas trends e que são formas da pessoa se comunicar e se posicionar na sociedade. Mais uma vez, tem uma aplicação prática? Às vezes não, às vezes a pessoa está só se divertindo. Tem gente já que ganha dinheiro com isso e falar em dinheiro, as redes sociais, elas movimentam muito dinheiro também, né? Tem gente que divulga, que vende pelas redes sociais, tem rede social que dá dinheiro se você ficar simplesmente assistindo aos vídeos. Então, é um fenômeno que está aí, a gente está vivendo esse fenômeno e temos que aprender a viver esse fenômeno. Com cuidado, lógico, para não se perder, né? Para não ficar ali naquele mundo digital e que não é um mundo material, não é um mundo que vai te dar retorno necessariamente. muitas vezes as pessoas ficam deslumbradas com um adolescente, uma criança que ganhou dinheiro fazendo uma dancinha numa rede social. Mas a gente tem que refletir que é um em um milhão, né? A cada um milhão de usuários, sei lá, essa estatística, ela é fictícia, tá? Mas vamos dizer que a cada um milhão de usuários, um gamer, uma pessoa que joga muito videogame, joguinhos de internet, ganha dinheiro com isso. Os outros, todos, usuários, não ganharam dinheiro com isso. E às vezes a pessoa fica naquela ilusão de que vai ganhar dinheiro. Vamos ter cuidado, hein, galera? Pode utilizar a rede social? Pode. Mas vamos pensar também na nossa vida na prática. Estudar para garantir um emprego, batalhar para ter uma vida saudável. Vamos lá. Isso nos afeta e muito. Então, a gente está nesse mundo, não tem volta, mas a gente precisa ponderar, pensar em como sobreviver, como passar por esse processo da revolução digital. Certo? A gente acaba ficando dependente dessa tecnologia, dependente dessas ferramentas. Existem alguns estudos que mostram consequências diretas na nossa saúde, em relação a esse uso das ferramentas, das redes sociais, da tecnologia. Todo mundo é afetado sobre isso, todo mundo é afetado quando a gente trata de tecnologia e de ferramentas digitais, mas a maior preocupação dos especialistas são crianças e adolescentes. Então, agora, meu papo é com vocês especificamente. Eu estou sendo influenciado por isso? Estou, né? Os adultos estão nesse mesmo mundo que vocês, só que os especialistas, eles veem no adolescente e na criança um usuário que pode ser muito mais prejudicado. Ok? Então, vamos lá. Quais são algumas possíveis consequências desse uso exagerado das redes sociais, tecnologias, ferramentas digitais para os adolescentes e crianças? Primeiro, insônia. Insônia era algo de pessoas de mais idade, de uma mulher que, por exemplo, é mãe, que a maternidade mexe muito com a carga hormonal, né? Então, assim, pessoas mais velhas, pessoas com problema financeiro, pessoas com problema psicológico, pessoas muito atarefadas, né? Elas tendem a ter insônia. Só que esse é um processo que tem acontecido em jovens, em crianças e adolescentes. Uma das possíveis razões, pessoal, é porque quando a gente olha muito para essas telas, tela de computador, tela de celular, de TV, esses dispositivos, eles emitem uma luz azul. E aí o que acontece? Lá no interior do nosso cérebro tem uma glândula que ela produz um hormônio que dá o sono para a gente, né? Faz a gente sentir sono. Só que esse hormônio, ele só é produzido quando o dia escurece. Sabe no finzinho da tarde, quando aparece aquela luz laranja no céu, aquela luz amarelada, avermelhada, né? Que é uma luz também parecida com a luz do fogo, né? A luz das lareiras, das fogueiras. Então o ser humano, ele foi condicionado a produzir esse hormônio do sono quando o dia escurece, quando o céu fica laranja, quando você precisa apagar, né? Precisa acender fogo para poder enxergar a noite. Então o ser humano, ele foi condicionado a produzir esse hormônio nessas cores, na escuridão e cores quentes. Como é que é o céu? Pare para pensar aí. Como que é o céu meio-dia? Pense aí um dia sem nuvens. Que cor está o céu? Azul, né? Azul bem clarinho. Pois é, essa luz azul que o celular, o computador e a TV emitem, ele dá um aviso para o cérebro. Ó, está de dia. Você não precisa dormir agora não, viu? Então se a gente fica tarde da noite, lá ó, no celular, você está enviando essa luz azul lá para o seu cérebro e o seu corpo está entendendo que está de dia. Então você não precisa dormir, você não precisa do hormônio do sono. Isso faz com que a gente tenha muitas crianças ansiosas, com insônia, irritadiças, né? E aí a gente já vai para o tópico de baixo, ó. Ansiedade, agressividade, angústia, tristeza, né? São sentimentos muito comuns nas crianças e adolescentes de hoje em dia. Talvez, os especialistas acreditam que muito influenciado pelo uso das redes sociais e mídias digitais. E aí só para a gente finalizar, essas pessoas elas tendem a dar preferência a atividades isoladas ao invés de atividade em grupo. Tem crescido muito o uso de corretores da visão, né? Óculos e lentes em crianças e adolescentes, porque a gente está usando muito os olhos, muita luz entrando nos nossos olhos, né? Diariamente. Atraso na realização de atividades. Então você tem aquela tarefinha da escola, mas aí você está jogando e acaba deixando para depois, aí chega o dia, opa, não fiz o trabalho. Não é um problema só das crianças e adolescentes, os adultos acabam fazendo isso também, mas é mais grave nas crianças e adolescentes. Então o que é que a gente está vivendo atualmente? Um contexto de pandemia que nos obrigou a aumentar mais ainda o tempo de telas, o tempo utilizando celular e computador. Então a gente precisa ficar atento a isso, né? Em como que nós, vocês, crianças, adolescentes, estudantes, como que a gente está usando o nosso tempo dentro de casa? Será que a gente passa mais horas assistindo vídeos engraçados e jogando do que o que deveria? A gente já tem essa necessidade de assistir aulas pela TV e pelo computador, né? É uma questão que a pandemia impôs a gente. Será que a gente não poderia reduzir um pouquinho o tempo de jogo, de vídeo? É uma questão de saúde, pessoal, certo? A gente precisa respirar um pouquinho. A gente precisa parar um pouquinho com esses momentos de tela, sair um pouquinho de casa. Quando todo mundo estiver vacinado, né? Vamos aproveitar melhor os tempos com os amigos, com a família, para a gente não se prejudicar em relação à saúde, em relação à nossa saúde mental e física, certo? Então é isso. Lembrando que as discussões que eu vou trazer para vocês no momento Viveres e Saberes, vocês podem levar para a sua roda de amigos, para a sua escola, para a sua família. São temas que não têm necessariamente uma disciplina, tá? Eles são multidisciplinares transversais. Então a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.